PODE FALAR Pode falar, pode falar o que quiser Que meu negócio é com Jesus de Nazaré Pode falar, pode falar o que quiser Que meu negócio é com Jesus de Nazaré Que hoje o meu negócio é com Jesus de Nazaré Muitos dizem que sou outro Porque hoje eu sou crente E eu vivo perturbado Dizem que estou diferente Quero dizer pra vocês Que hoje sou lavado e remido E não importa o que dizem de mim Pode falar o que quiser Pode falar, pode falar o que quiser Que meu negócio é com Jesus de Nazaré Pode falar, pode falar o que quiser Que meu negócio é com Jesus de Nazaré Pode falar, pode falar o que quiser Que meu negócio é com Jesus de Nazaré Pode falar, pode falar o que quiser Que hoje o meu negócio é com Jesus de Nazaré Pode falar, pode falar o que quiser Que meu negócio é com Jesus de Nazaré Pode falar, pode falar o que quiser Que meu negócio é com Jesus de Nazaré Pode falar, pode falar o que quiser Que meu negócio é com Jesus de Nazaré Pode falar, pode falar o que quiser Que hoje o meu negócio é com Jesus de Nazaré Eu vivi atribulado, apegado às coisas desse mundo Mas Jesus me libertou e não me deixo um só segundo Quero dizer pra vocês que eu justo vivi pela fé Podem falar o que quiser Que hoje o meu negócio é com Jesus de Nazaré Pode falar, pode falar o que quiser Que meu negócio é com Jesus de Nazaré Pode falar, pode falar o que quiser Que meu negócio é com Jesus de Nazaré Pode falar, pode falar o que quiser Que meu negócio é com Jesus de Nazaré Pode falar, pode falar o que quiser Que hoje o meu negócio é com Jesus de Nazaré Pode falar, pode falar o que quiser Que meu negócio é com Jesus de Nazaré Hoje posso dizer sou feliz, servindo ao grande eu sou Anunciando o evangelho de Jesus o salvador Tô nem aí pra fariseu Pois sou abençoado por Deus Tô nem aí, tô nem aí Pode falar o que quiser Pode falar, pode falar o que quiser Que meu negócio é com Jesus de Nazaré Pode falar, pode falar o que quiser Que meu negócio é com Jesus de Nazaré Pode falar, pode falar o que quiser Que meu negócio é com Jesus Pode falar, pode falar o que quiser Que hoje meu negócio é com Jesus de Nazaré Eita Deus tremendo Eita Deus que tem poder Entra na batalha, derruba a muralha pra você vencer Eita Deus tremendo É um Deus que tem poder Ele entra na batalha Derruba a muralha pra você vencer Ei meu irmão Creia que a muralha já caiu por terra No nome de Jesus Oh glória a Deus Eita Deus tremendo Eita Deus que tem poder Entra na batalha Derruba a muralha pra você vencer Eita Deus tremendo É um Deus que tem poder Ele entra na batalha Derruba a muralha pra você vencer Foi assim com Daniel Fechando a boca dos leões A aliança que fez Abraão Sua promessa ele cumprir E não abandonou José Quem Deus sempre confiou José era o simples homem Deus fez dele o governador Eita Deus tremendo Eita Deus tremendo Eita Deus que tem poder Entra na batalha Derruba a muralha pra você vencer Eita Deus tremendo É um Deus que tem poder E ele entra na batalha Derruba a muralha pra você vencer Estevão apedrejado Ele viu o céu aberto Quando a luta está grande A providência já vem perto Deus fez brotar a água da rocha E o pequeno derruba a gigante Vai glorificando a Deus Porque ele é o mesmo Deus de antes Eita Deus tremendo Eita Deus que tem poder Com glória Entra na batalha Derruba a muralha pra você vencer Eita Deus tremendo É um Deus que tem poder E ele entra na batalha Derruba a muralha pra você vencer Ei meu irmão Aonde você estiver Vai glorificando aí o nome do Senhor Oh glória a Deus Eita Deus tremendo Eita Deus tremendo Eita Deus que tem poder Entra na batalha Derruba a muralha pra você vencer Eita Deus tremendo É um Deus que tem poder Ele entra na batalha Derruba a muralha pra você vencer O crente que é fiel Ele vive de oração Clama um Deus todo poderoso Ele estende a sua mão E se a batalha está travada Manda anjos para resolver E os demônios partem retirada Eita Deus que tem poder Eita Deus tremendo Eita Deus que tem poder Entra na batalha Derruba a muralha pra você vencer Eita Deus tremendo É um Deus que tem poder Ele entra na batalha Derruba a muralha pra você vencer Eita Deus tremendo Eita Deus que tem poder Entra na batalha, derruba a muralha pra você vencer Eita Deus tremendo, é um Deus que tem poder Ele entra na batalha, derruba a muralha pra você vencer Eita Deus tem poder Elevo os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro, Ele vem do Senhor É Ele quem me guarda e me guia E jamais vai me deixar sozinho, que seja noite ou seja dia Elevo os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro, Ele vem do Senhor É Ele quem me guarda e me guia E jamais vai me deixar sozinho, que seja noite ou seja dia Não deixará vacilar, o meu pé, o meu Deus é guarda Fiel Ele sempre vai estar comigo e com você Nessa linda caminhada até o céu Não deixará vacilar, o meu pé, o meu Deus é guarda Fiel Ele sempre vai estar comigo e com você Nessa linda caminhada até o céu Que toda honra, que toda glória Seja dada ao nome do Senhor Ele vem do Senhor Elevo os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro, Ele vem do Senhor Ele vem do Senhor É Ele quem me guarda e me guia E jamais vai me deixar sozinho, que seja noite ou seja dia Elevo os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro, Ele vem do Senhor Ele vem do Senhor É Ele quem me guarda e me guia E jamais vai me deixar sozinho, que seja noite ou seja dia Não deixará vacilar, o meu pé, o meu Deus é guarda Fiel Ele sempre vai estar comigo e com você Nessa linda caminhada até o céu Não deixará vacilar, o meu pé, o meu Deus é guarda Fiel Ele sempre vai estar comigo e com você Nessa linda caminhada até o céu Música Música Eu vejo a glória subindo Eu vejo o fogo descendo É o poder do Senhor que estamos sentindo aqui nesse lugar Música E eis que ao cumprir o dia de Pentecostes Veio do céu o som como de um vento E derramou o Senhor sobre todos os que o adoravam O batismo com o Espírito Santo e com o fogo E se tu quer ser cheio, abra a tua boca e glorifique ao Senhor Música Eu vejo a glória subindo Eu vejo o fogo descendo Eu vejo o fogo descendo Eu vejo o poder do Senhor que estamos sentindo nesse lugar Eu vejo a glória subindo Eu vejo o fogo descendo É o poder do Senhor que estamos sentindo aqui nesse lugar E se você acredita que existe um Deus lá no céu Pode ter certeza que ele é fiel Abra a tua boca e teu glória a Deus Pois no céu vai descer um batismo com fogo e revelação Cura milagres e libertação É o poder do Senhor na igreja irmã Eu vejo a glória subindo Eu vejo o fogo descendo Eu vejo o fogo descendo É o poder do Senhor que estamos sentindo nesse lugar Eu vejo a glória subindo Eu vejo o fogo descendo É o poder do Senhor que estamos sentindo nesse lugar Oh, pois a boa é ser crente E cheio do Espírito Santo de Deus Louvado seja o nome do Senhor Eu vejo a glória subindo Eu vejo o fogo descendo É o poder do Senhor que estamos sentindo Nesse lugar Eu vejo a glória subindo Eu vejo o fogo descendo É o poder do Senhor que estamos sentindo Aqui nesse lugar E se você acredita que existe um Deus já no céu Pode ter certeza que Ele é fiel Dá pra tua boca, Deus glória a Deus Pois no céu vai descer um batismo com fogo e revelação Cura milagres e libertação É o poder do Senhor na igreja irmã Eu vejo a glória subindo Eu vejo o fogo descendo É o poder do Senhor que estamos sentindo Nesse lugar Eu vejo a glória subindo Eu vejo o fogo descendo É o poder do Senhor que estamos sentindo Aqui nesse lugar E se você acredita que existe um Deus já no céu Pode ter certeza que Ele é fiel Dá pra tua boca e dê um glória a Deus Hoje o céu vai descer um batismo com fogo e revelação Cura milagres e libertação É o poder do Senhor na igreja irmã Eu vejo a glória subindo Eu vejo o fogo descendo É o poder do Senhor que estamos sentindo Nesse lugar Eu vejo a glória subindo Eu vejo o fogo descendo É o poder do Senhor que estamos sentindo Aqui nesse lugar Eu vejo a glória subindo Eu vejo o fogo descendo É o poder do Senhor que estamos sentindo Nesse lugar Eu vejo a glória subindo Eu vejo o fogo descendo É o poder do Senhor que estamos sentindo Aqui nesse lugar Eu vejo o fogo descendo Eu vejo o fogo descendo Ainda que o exército Ainda que o exército me cercasse O meu coração não temeria Ainda que a guerra se levantasse contra mim No meu pai confiaria Pois comigo ele estaria Contempla no Senhor sem desistir Pois ele é minha fortaleza Deus forte e soberano Deus de esperança Rei dos reis Não temerei Não temerei A mal nenhum Pois o Senhor é minha força É minha função Não recearei A mal nenhum Pois o Senhor é minha força Sem ele eu não sou nada Louvado seja Louvado seja o nome do Senhor Ainda que o Senhor é minha força Ainda que a guerra se levantasse contra mim No meu pai confiaria No meu pai confiaria Pois o Senhor é minha força Pois o Senhor é minha força Pois o Senhor é minha força É minha função Não temerei Não temerei Não temerei A mal nenhum Pois o Senhor é minha força É minha função Não temerei Não temerei A mal nenhum Pois o Senhor é a força Da minha vida Não temerei Não temerei Não temerei Não temerei Porque Deus é Deus No momento certo Ele vai a ti Vai te arrancar do fundo do poço Pra te fazer um vaso novo Que toda honra E toda glória Seja dada ao Senhor Não pense que tudo acabou Que não há solução Pra tua vida Pensa que está Tudo perdido Que Deus te esqueceu Que os sonhos se perderam Sem forças para caminhar Tão triste e abatido Sem direção está Pode o mundo te esquecer Mas Deus será contigo Ele vai cuidar de você Porque Deus é Deus No momento certo Ele vai agir Vai te arrancar do fundo do poço Pra te fazer Um vaso novo Porque Deus é Deus Quando Ele opera Quem pode impedir Se Ele falou Tá falado Se determinou Está determinado Porque Deus é Deus Não pense que tudo acabou Que não há solução Pra tua vida Pensa que está Tudo perdido Que Deus te esqueceu Que os sonhos se perderam Sem forças para caminhar Sem forças para caminhar Tão triste e abatido Sem direção está Pode o mundo te esquecer Mas Deus será contigo Ele vai cuidar de você Porque Deus é Deus Porque Deus é Deus No momento certo Ele vai agir Vai te arrancar do fundo do poço Pra te fazer Um vaso novo Porque Deus é Deus Quando Ele opera Quem pode impedir Se Ele falou Tá falado Se determinou Está determinado Porque Deus é Deus Esse Jesus é tremendo Esse Jesus tem poder Ele é Deus e não falha E o milagre vai acontecer Ei meu irmão Creia que o milagre já aconteceu Na tua vida Pelo nome de Jesus Esse Jesus é tremendo Esse Jesus tem poder Ele é Deus e não falha E o milagre vai acontecer Esse Jesus é tremendo Esse Jesus tem poder Ele ouviu a tua oração E hoje a vitória chegou pra você Em Canadá, Galiléia Jesus foi para um caçamento Chegando lá sua mãe disse Jesus o vinho acabou Ele disse encher com água Essas talhas por completo Sua glória se manifestou E água e água E água e vinho Ele transformou Esse Jesus é tremendo Esse Jesus tem poder Ele é Deus e não falha E o milagre vai acontecer Esse Jesus é tremendo Esse Jesus tem poder Ele ouviu a tua oração E hoje a vitória chegou E hoje a vitória chegou pra você E hoje a vitória chegou E hoje a vitória chegou Ele ouviu quando Jesus passou E disse filho de Davi Tenha compaixão de mim Jesus parou e perguntou O que queres que eu te faça? Senhor que eu possa ver Jesus disse Esse Jesus é tremendo, esse Jesus tem poder Ele é Deus e não falha, e o milagre vai acontecer Esse Jesus é tremendo, esse Jesus tem poder Ele ouviu a tua oração, e hoje a vitória chegou pra você Receba no nome de Jesus Esse Jesus é tremendo, esse Jesus tem poder Ele é Deus e não falha, e o milagre vai acontecer Esse Jesus é tremendo, esse Jesus tem poder Ele ouviu a tua oração, e hoje a vitória chegou pra você Lázaro morto há quatro dias, se comovendo Jesus chorou Entre se retiria pedras de creres verais, a glória de Deus Quando tiraram a pedra, Jesus disse pai graças de dor E chamou Lázaro vem pra fora, e o morto levantou Esse Jesus é tremendo, esse Jesus tem poder Ele é Deus e não falha, e o milagre vai acontecer Esse Jesus é tremendo, esse Jesus tem poder Ele ouviu a tua oração, e hoje a vitória chegou pra você Esse Jesus é tremendo, esse Jesus tem poder Ele é Deus e não falha, e o milagre vai acontecer Esse Jesus é tremendo, esse Jesus tem poder Ele ouviu a tua oração, e hoje a vitória chegou pra você Música Música Se você está atribulado Sem forças pra caminhar, passa a luta, passa provas Então baixa a cabeça, não pode parar O inimigo sempre se levanta, querendo te derrubar Mas o poder de Jesus Cristo derruba o inimigo, é só glorificar É a mão de Deus, é o poder de Jeová O fogo vai descer aqui nesse lugar É a mão de Deus, é o poder de Jeová O fogo vai descer aqui nesse lugar A caminhada é estreita, mas você não está só Tem anjos que estão preparados com a espada de fogo ao teu redor Não tema meu amigo, pois o teu Deus é maior Ele derrota toda a potestade, faz o diabo vir a pó É a mão de Deus, é o poder de Jeová É a mão de Deus, é o poder de Jeová O fogo vai descer aqui nesse lugar É a mão de Deus, é o poder de Jeová É a mão de Deus, é o poder de Jeová Meu irmão, você tenha certeza O Senhor nunca te deixará Ele te guarda há 24 horas O ungido de Deus, ninguém pode tocar Confia em Deus, vai seguindo em frente Pois sua vitória vai chegar E é no nome de Jesus Que lá no céu vamos morar É a mão de Deus, é o poder de Jeová O fogo vai descer aqui nesse lugar É a mão de Deus, é o poder de Jeová É a mão de Deus, é o poder de Jeová É a mão de Deus, é o poder de Jeová É a mão de Deus, é o poder de Jeová O fogo já desceu aqui nesse lugar Quando meus amigos me abandonaram O Senhor chegou e disse Eu sou contigo Glória a Deus, glória a Deus O Senhor é contigo Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Tem visto tuas aflições O Senhor é teu amigo Não pense que está andando só Ele está lado a lado com você Nos momentos em que ninguém pode ajudar Confia e espere em Deus, irmão Pois Ele é a solução Ele está no controle Pois Ele é a solução Ele está lado a lado com você Ele está lado a lado com você Nos momentos em que ninguém pode ajudar Confia e espere em Deus, irmão Pois Ele é a solução Pois Ele é a solução Ele está no controle Te fortaleço, eu te ajudo Eu te sustento Com a destra da minha justiça Te fortaleço, eu te ajudo Eu te sustento Com a destra da minha justiça O Senhor é contigo Tem visto tuas aflições O Senhor é teu amigo O Senhor é teu amigo Não pense que está andando só Ele está lado a lado com você Nos momentos em que ninguém pode ajudar Nos momentos em que ninguém pode ajudar Confia e espere em Deus, irmão Pois Ele é a solução Ele está no controle Ele está lado a lado com você Nos momentos em que ninguém pode ajudar Confia e espere em Deus, irmão Ele é a solução Ele está no controle Te fortaleço, eu te ajudo Eu te sustento Com a destra da minha justiça Te fortaleço, eu te ajudo Eu te sustento Com a destra da minha justiça Te fortaleço, eu te ajudo Eu te sustento Eu te sustento Com a destra da minha justiça Ai éours Eu te sustento Eu te mistale Para mim Bendito é o Deus de Sadraque, Mesaque de Abidnego Glorifica o nosso Deus, pois ele é grande e ele é forte O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro Para o teu povo adorar, lá no campo de Dura O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro Para o teu povo adorar, lá no campo de Dura O rei mandou reunir, príncipes, juízes, capitães Todos os oficiais para a consagração E então se reuniram, ficaram em pé diante da imagem Que o rei os adenor Ao ouvirem o som da gaita de fole Que todos adorem a estátua de ouro E qualquer que não se prostar e adorar Será lançado na fornalha de fogo E no mesmo momento tocou os instrumentos E eles adoraram a estátua Mas teve três jovens judeus Que não se prostaram diante da imagem E os caldeus, vendo eles em pé Disseram ao rei E o rei falou pra eles Sadraque, Mesaque, Abidnego Vou mandar tocar de novo Toda espécie de instrumentos E dessa vez, se não adorarem Hoje mesmo os lançarei dentro da fornalha E quero ver quem é esse Deus Que vos poderá livrar das minhas mãos E eles disseram ao rei Eis que o nosso Deus é grande E tem o poder para nos livrar E hoje mesmo ele nos livrará da fornalha de fogo E da tua mão, ó rei E o som soou novamente E eles não se prostaram E o rei se encheu de furor E mandou aquecer a fornalha sete vezes mais E os lançaram na fornalha de fogo Mas logo o rei se espantou com o que viu lá dentro E perguntou aos seus conselheiros Nós não lançamos três jovens Porque vejo quatro E um no meio deles andando dentro do fogo Sem sofrer dano nenhum E o que está no meio deles É semelhante ao filho de Deus E não querendo acreditar Foi o rei até a porta da fornalha e disse Sadraque, Mesaque e Abidinego Servos do Deus Altíssimo Sai e vem até mim E eles saíram do meio do fogo E o rei vendo o tamanho da grandeza Contemplou dizendo Bendito seja o teu Deus Bendito é o Deus de Sadraque Mesaque e Abidinego Glorifica o nosso Deus Pois ele é grande e ele é forte Bendito é o Deus de Sadraque Mesaque e Abidinego Glorifica o nosso Deus Pois ele é grande e ele é forte Bendito é o Deus de Sadraque Mesaque e Abidinego Glorifica o nosso Deus Pois ele é grande e ele é forte Amém.